Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje vamos aprender como criar o seu próprio token, o seu contrato. Você já recebe os tokens na sua própria carteira e as taxas também já irão direto para a sua carteira. Então, muito fácil, simples e vamos aprender aqui passo a passo. Você pode criar o token sem taxa, com taxa deflacionária ou com multi-carteiras e com sistema anti-boot vinculado, tá? Ou seja, ele bloqueia os robôs e derrete a liquidez do seu gráfico, ok? Então vamos lá para vocês terem uma noção e aprenderem aqui como se faz. Aqui tem a minha carteira que já reconheceu que é a carteira que está conectada aqui, tá? E aqui eu adicionei já para adiantar uma terceira carteira como se fosse do meu sócio. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, 2% para mim, 2% para o meu sócio. Posso vir aqui caso eu queira, tá? Isso, caso você queira adicionar mais carteiras, tá? Eu venho aqui e coloco aqui, por exemplo, a carteira aqui de quem vai fazer o Xio para mim. Combinei com ela, digamos que, é... 10%, tá? A carteira de quem vai fazer o marketing aqui também, uma outra pessoa, 100%. Então, tudo isso já configurado, eu posso criar aqui o meu token, tá? O nome do token vai se chamar multi-carteiras, assigna aqui seu token, tá? Vou criar aqui um milhão de tokens. Eu posso queimar esses tokens também logo de início, tá? Ou não. Aqui não é tempo obrigatório, nem o site, nem o Telegram, nem o Twitter. Coloquei aqui, só simbolizando, tá? Exemplificando aqui para vocês entenderem. Então aqui já me dá o total de taxa que eu vou cobrar. 5% na compra e 5% na venda. Ah, eu não quero taxa de compra, eu quero só taxa de venda. Você vem aqui e desmarca, vai cobrar a taxa de compra, também te dá a venda, tá? Então, vamos marcar aqui, 5% de compra, 5% de venda, ok? Se você quiser adicionar mais carteiras, você pode vir aqui e adicionar. Tá? Como eu não quero, vou excluir, mas adicionar quantas carteiras você quiser. É a vontade que você tem que fazer, depois você editar o que você colocou aqui no seu painel de edição, tá? Então vou vir aqui, vou clicar o token, abrindo aqui a minha meta máxima, vou pagar aqui a taxa. Então, vocês não viram a meta máxima, está exibindo aqui a aba do abecedor. Está processando a informação, está indo lá na BES, está fazendo a validação. Então, retornando aqui com a resposta. Já criou. O contrato é escrito aqui, tá? Já que está aberto. Está abazinha verde. Tem que ir ao limite da auditoria. O que quer dizer isso? É o limite do corpo e do produto aberto, que ele já vem com auditoria, tá? Tem aqui com selo de auditoria do corpo, auditado pela própria empresa. Toma, olha, tá? Por seja, isso aqui faz o teículo, tá? Tem que ir aí fazer auditoria do seu contrato, tá? Mas tem que você queira, ok? Você também tem um selo aqui de contrato anti-boot, tá? Para os seus outros, né? Especialmente, você realmente contrata aqui. Tem um contrato anti-boot, tá? Você tem aqui também um selo de contrato verificado. Quais são as mais as vantagens? Você pode pegar essa URL aqui e compartilhar no seu grupo, né? Do Telegram, no seu site, redes sociais. Ou seja, todo mundo vai ver todas as informações do projeto. Você abrindo o jogo e jogando as claras, fica mais fácil os investidores aplicarem, né? Investirem no seu projeto, ok? Já que eu estou vendo ali todas as informações. Você está jogando limpo com ele, ok? Então, aqui, tem aqui o endereço do contrato, o nome, a sigla, o total supply. E já foi queimado um token, tá? As carteiras aqui do Deve, tá? A sua carteira, né? A carteira aqui do seu sócio, aqui do Shill, aqui do Marks. E assim por diante. Isso aqui quem vai determinar é você, tá? E você ainda pode criar token para terceiros, né? Digamos que você criou aqui um token com um amigo seu, que ele queria que você criasse, que você cobrou lá pelo serviço. Você vem aqui, coloca ele como titular, alterar a titularidade. E quem vai passar a ser dono, propriedade do token é ele. Inclusive, é ele que vai ter esse painel aqui de agora por diante, tá? Então, caso você precise fazer isso, tem essa opção aqui. Tudo aqui é opções que você tem dentro do contrato, dentro de um painel de edição, para você editar o seu token, o seu contrato, o seu projeto, tá? Você pode colocar aqui também a carteira de alguém, um parceiro seu, né? Por exemplo, você tem admin no seu grupo, né? Fala com ele, ó, você me ajuda no admin aqui e eu te coloco a sua carteira como isento do projeto. Para poder comprar e vender sem pagar taxa. Olha que legal, tá? Ou carteira de qualquer uma outra pessoa, né? Aqui, coloca. Você vem aqui, ó, clica aqui em isentar. Vai abrir aqui a metamásica. Ó, abriu aqui agora para mim. Estou pagando a taxinha aqui de dois centavos, pessoal, ó. Cliquei aqui, ó. Pronto. Essa carteira aqui está como isenta agora, tá? Está processando a informação, já fui. E se eu quiser tirar ela, digamos que a pessoa não cumpriu ali o combinado e agora, por qualquer motivo, quero tirar ela. Então, remover aqui essa pessoa como isenta. Abri minha metamásica e eu vou pagar aqui mais dois centavos de dólar, tá? Tomei aqui, ó. Vou pagar dois centavos de dólar. Paguei, caindo lá, processando a informação, está voltando e já validando essa informação. Pronto. Tirei ele como carteira isenta, tá? Então, isso daqui é bem bacana, tá? Aqui também você tem como desativar a taxa de compra. Por exemplo, faz uma promoção no seu grupo e fala, ó, pessoal, a partir de agora, durante duas horas, você não paga a taxa de compra. Tem aqui, desativa ou a taxa de venda. Eu sugiro que seja a taxa de compra, né? Isso atrai novos holders, né? Vem ali novos investidores no projeto justamente porque está sem a taxa ali de compra. Não tem aqui, ó, cinco por cento de compra e cinco de venda. Agora eu vou tirar aqui, ó, desativar a taxa de compra. Desativar, abriu aqui a minha MetaMask. E agora confirmei aqui, ó. Paguei mais dois centavos de dólar, pessoal. Então era um total de dez por cento aqui, ó. Cinco na compra, cinco na venda. Está vendo aqui as informações. Está indo lá, validando a BS6K e voltando aqui com o resultado. E pronto. Agora eu não tenho taxa nenhuma na compra. Tem somente cinco na venda. Está vendo aqui? Isso você altera dentro do contrato lá na BS6K. Está aqui para muitos que não têm o conhecimento de como alterar por lá. Então você faz aqui via painel muito mais rápido, fácil e simples, né? Porque a criança aqui entende. Ah, eu quero voltar para a taxa aqui de novo, a taxa compra. Você vem aqui, ativar de novo. Terminou lá as duas horas que você deu de promoção. Um exemplo, né? Estou dando somente um exemplo. Paga mais dois centavos de dólar. Pronto. Paguei. Está indo na BS6K e voltando aqui com o resultado. Esse botão azul aqui vai ficar amarelo. Você vai ver que vai ficar amarelo. E vai desabilitar a taxa, né? Ou seja, voltou aqui. Cinco por cento de taxa de compra e cinco na venda. Fácil, né? Aqui tem alguns botões para os holders, né? Ou até mesmo para você. Adicionar a Metamask. Se clica aqui, já abre sua Metamask. Você já coloca ali o token na sua carteira. Vou cancelar aqui. Aqui você clica e já vai direto lá para a BS6K. Estou abrindo aqui, ó. Multi-carteiras. O token foi criado aqui agora. Tem três minutos. Está vendo ali? Tá? Então aqui, ó. Foi criado há seis minutos. Agora, só tem uma operação que foi a criação do próprio projeto. Aqui você tem um botão de ir para o Coin. Ou seja, seu cliente, seu holder. Se estiver vendo essa página aqui, ele já vai direto lá para o Coin. Vai ver aqui como é que está o estado dele. Está vendo aqui? Aqui não teve lançamento ainda. Acabou de ser criado. Não tem liquidez, tá? Ah, o holder vai ter acesso a esses botões aqui? Não. Só você. Porque em DToken você está na carteira matriz. A carteira criadora proprietária do token. Então você vai acessar esse link para a sua carteira. Já reconhece que você é o proprietário do token. E vai abrir essa página aqui de edição. Ok? O restante não tem como ver. No final eu vou te falar como fica a tela aqui de quem não é dono, né? Para a pessoa que é holder. Como é que ela vai ver, tá? Aqui também da mesma forma desativar a taxa de venda. Não vou fazer porque é a mesma coisa aqui da compra, tá? Aqui você tem o botão de renunciar a titularidade. Quando você renuncia, você sabe. Você não é mais o proprietário. Você não pode alterar mais nada aqui. Ou seja, você abre mão de alterar qualquer coisa aqui. Em compensação, você tem mais credibilidade no mercado. Porque todo mundo vai ver que você renunciou a titularidade. Ok? E tem aqui, ó. Desabilitar o boot, tá? Ou seja, se o robô você quer fazer alguma análise, você quer ver se realmente funciona ou não. Enfim, você pode vir aqui e desabilitar o robô, o anti-boot, tá? Você pode desabilitar aqui o anti-boot máximos justamente ali porque você quer fazer um teste, quer ver alguma coisa, enfim. Então você consegue desabilitar aqui, tá? Tem aqui o bloquear trade, né? O que que é esse bloquear trader? Esse daqui é quando você cria a sua criptomoeda. Que nem você acabou de criar aqui agora. Digamos que você vai fazer vendas privadas, né? Bom, compra aqui, ó. 20 criptomoedas. Maria, mais 30 e assim por diante. Aí ninguém consegue pegar a sua criptomoeda e ir lá e adicionar a liquidez. Despecificar, enfim, tá? Zoar, né? De forma, em palavra, bem... Você entenda facilmente, né? Zoar ali o seu projeto, né? Então ele não consegue perder isso. Então você bloqueia aqui até o dia do lançamento. Lembrando que no dia do lançamento, 10 minutos antes você tem que vir aqui e liberar o trader, tá? Então, fica aqui. Então, todo projeto aqui tá demonstrado como que funciona a criação do seu contrato, do seu token, na rede Banes Marchem. Então eu demonstrei aqui como editar a taxa, né? Vamos editar essa taxa aqui. O seu sócio, digamos que agora ele... Combinou com ele, ele... Por qualquer motivo. Então, colocou a liquidez que ele fala que ia colocar. Enfim, isso aqui é diminuir, né? Aí, então, eu vou diminuir aqui pra 1%. Ou seja, aqui vai ficar 4% na compra e 4% na venda. Tá? Vamos alterar? Fiquei aqui. Tá abrindo minha meta máscara. Vou pagar aqui também 4 centavos de dólar. Aqui é um pouquinho mais caro, tá? 4 centavos de dólar. Confirmei. E vai ficar aqui, ó. 4 e 4. Tá indo lá na BST Scan. Tá fazendo a validação, a confirmação disso. E vai vir pra cá. Ah, não. Aqui acabou não fazendo isso. Por quê? Porque acabou dando no mesmo. Porque aqui é a mesma carteira. Então, quando alterou, alterou de todas as mesmas carteiras. Como eu peguei a mesma carteira que eu coloquei aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar carteiras independente ali, né? Vou colocar aqui, ó. 3%. Então, quando alterar 3% nessa, você vai ver que vai alterar nessa aqui também. Já que eu coloquei a mesma carteira. Dá pra ter colocado carteiras distintas, né? Mas vamos lá. Então, 3%. Vai ficar aqui, ó. 3, 6, 9. Com mais 2 ali. É... 11, né? Então, está 11 na compra e 11 na venda, tá? Eu coloquei a mesma carteira ali. Então, está indo lá na BST Scan. Está validando a informação. Vai vir 11 na compra e 11 na venda. Tá buscando. Veio. 11 na compra e 11 na venda. É a mesma carteira aqui, ó. O correto era ter colocado carteiras distintas, né? Mas vamos ver essa daqui que é uma carteira única. Que é a minha, né? Eu vou colocar aqui, ó. Só está de 1%. Então, vai alterar aqui e vai baixar pra 10. Cliquei. Abriu a Metamask. Vou pagar aqui, ó. 3 centavos de dólar. Vai voltar pro resultado. E ficou 10 aqui, ó. 10 de compra e 10 de venda. Ah, quero desativar a compra. Desativa aqui. Ah, quero desativar a venda. Desativa aqui. Tá? Então, tudo muito fácil. Tudo simples. Rápido. E dinâmico. Ok? Qualquer criança agora consegue criar o seu token para o seu projeto. Tá? Se tiver alguma dúvida, basta clicar aqui. Vai lá pro teu telefone, faça tua pergunta. E a gente vai te responder ali, te auxiliar na criação aqui do seu projeto, do seu token. Ok? Tua sorte. E qualquer coisa, conte conosco. Fui. Tchau. Obrigado.